E aí galera, Vanguard aqui com vocês, e hoje a gente vai estar começando uma série nova no canal, tá gente? Eu ainda acho que isso aqui vai ser um detonado e não um let's play, então vamos com a temática de detonado. E isso daqui é um mod de um mod de uma conjunto de mods em cima do jogo original que eu fiz. Nossa Vanguard, explica, explico. Então vamos lá. Isso daqui é uma modificação do Battletech Advanced 3062, quem quiser baixar o jogo, o link tá na descrição do Nexus Mods, tá certo? O Battletech Advanced 3062, ele é um conjunto, é um modpack de conversão total que usa vários outros mods pra fazer o trabalho dele. Então eu peguei o Advanced 3062, limpei o lixo de código, parametrizei os arquivos, rebalanceei tudo as armas e as coisas do jogo pra ficar mais em linha com o que o Rogue Tech é em termos de qualidade, porque o Advanced 3062 é um mod meio largado pra lá, tá? O foco dos devs é o Rogue Tech e pra deixar o jogo mais divertido, tá certo? Vanguard, então você fez um mod do zero. De novo? Não, tá? Eu editei um mod, beleza? Eu sou youtuber, não modder, eu não tenho pretensão nenhuma de ganhar dinheiro fazendo mod, de fazer mod pra mostrar tamanho de pau, esquece. Não é minha pretensão, minha pretensão é canal de YouTube, e eu acho que o Advanced 3062 é desbalanceado demais e mentiroso demais pra ser divertido, e eu não gosto do Rogue Tech porque eu acho que ele faz a mesma coisa que todos os jogos da Klee fazem. Ele gera complicação, camadas de complicação, que na minha opinião não deixam o jogo mais divertido e interessante, tá certo? Então, beleza. Esse disclaimer de lado, quem quiser apoiar os developers do mod original, de novo, o link tá em todos os vídeos, se alguém que fez os mods pedir pra tirar do ar, eu não vou brigar, eu sei que legalmente falando é propriedade intelectual desses dois carinhas aqui do canto, mas eu não vou ficar comprando briga porque eu não tô aqui pra isso, tá certo? Então, se pedir pra tirar, eu tiro no outro dia. Se alguém quiser usar os arquivos que eu editei, conteúdo que eu criei pra fazer qualquer coisa, desde que não seja pegar meu vídeo e pôr em outro canal do YouTube, à vontade, tem minha liberdade total pra fazer isso. De novo, meu foco não é mod, pode mexer e editar nos arquivos do jeito que você quiser. Como instalar o meu mod, tá? As instruções estão na descrição de todos os meus vídeos e eu quero deixar bem claro. Se você veio aqui só pra pegar o mod, não pega desse vídeo, vai no último episódio da série e pega de lá, porque é lá que eu vou manter o link atualizado. Então, se o link tiver quebrado, eu nem vou responder os comentários de gente que falar isso daqui a três meses. Se o link tiver quebrado nesse vídeo ou em qualquer vídeo da série, no último episódio vai estar correto, tá certo? Porque, como é um link de Google Drive, sempre que eu atualizar o link vai mudar e tem esse rolê. O mod, nesse momento, tá? Hoje é dia 15 de 6 de 2020, ainda tá um pouquinho instável, tem algumas coisas erradas. Com certeza, em alguns lugares, como eu peguei ontem, quando eu tava fazendo o practice run, eu fui baixar, usar, desculpa, missile streak. E cadê a munição? É porque na hora de digitar a descrição dela, eu coloquei duas aspas seguidas, minha mão tremeu na hora de digitar aspas. E o que esse jogo faz é, toda vez que ele encontra um arquivo inválido, ele não carrega o arquivo. Então, é difícil pra cacete desbugar as coisas aqui. Então, dito isso, até o final desse detonado, eu acredito que tudo vai estar mais ou menos certinho. Se tiver alguma coisa no mod que você não gostou, não concordou, você tem total liberdade pra comentar nos vídeos do YouTube, você pode entrar em contato direto comigo na página do Facebook do canal, eu sempre vou responder, vou te explicar o porquê da minha decisão, se você quiser a explicação. Se você quiser dar uma sugestão, eu vou ler. Se eu achar a sua sugestão boa, eu vou mudar com todo prazer, tá certo? E dito isso, de novo, lembrem-se de uma coisa, eu sou youtuber, não modder, não esperem muito de mim. Eu vou fazer o mínimo pro jogo ficar legal, divertido e estável. Isso eu prometo pra vocês. Beleza? Tá. Vanguard, o que você mudou no mod? Eu rebalancei todas as armas pra as armas do clã ter os mesmos alcances das armas da Inersphere, porque no endgame, literalmente os mechs da Inersphere não tem alcance pra chegar nos mechs do clã, é totalmente idiota isso, tá? Arma do clã não pode, num jogo de gameplay estratégico, ter nem mais, nem menos alcance, que foi o jeito que o dev original balanceou quem fez as armas do clã. Ele colocou as armas do clã extremamente poderosas, mas com alcance curto, isso não é balanço, tá? Não é um jeito interessante de balancear. O jeito que eu balancei foi através do calor, tá certo? As armas do clã, se você levar o peso e calor em consideração, elas são de 5 a 10% melhores do que as armas da Inersphere de maneira geral. As armas do jogo inteiro, se você pegar, sei lá, um Auto Cannon e um LRM, você fala, poxa, Vanguard, por que o LRM faz tão menos dano do que um AC-20? Porque ele tem 860 metros de alcance, tá? Então o primeiro jeito que eu balancei foi esse. Quanto mais curto o alcance a arma é, mais eficiente e poderosa ela é, tá certo? O segundo jeito é, se você pegar as armas do clã com as armas da Inersphere, e mesmo entre as próprias categorias de armas, se você catar o peso, o tamanho da arma, que seria o número de críticos que ela ocupa, e levar em consideração o número de peso e críticos que um Double Heatsink da Inersphere ocuparia, elas são todos o mesmo número, tá? Então foi esse o parâmetro que eu usei pra balancear tudo. E vocês vão ver que vai ter arma que vai tá muito mais poderosa do que a no original, vai ter arma que foi nerfada pro Apocalipse, e vai ter arma que tá diferente, tá certo? Então eu criei várias armas que são feitas pra destruir mechs leves, armas que são feitas pra destruir mechs de assalto, cada arma agora joga de um jeito diferente, eu mudei a mecânica de metade das armas do mod, então a gente vai ver isso durante o detonado, tá? Pra deixar o jogo mais variado, mais complexo possível, e o menos repetitivo possível. Não tem porquê você ter, sei lá, MML, MRM, LRM e SRM, se todas as quatro armas atiram e fazem exatamente a mesma coisa do mesmo jeito. Tá certo? Então não funciona mais assim, beleza? MRM tem munição de longo alcance? Não. Tem munição de curto alcance? Não. LRM tem munição de meio alcance? Tem. Ué, Vanguard, então pra que eu vou usar MRM? Porque o MRM é mais eficiente, tá certo? Então toda plataforma de mísseis que tem mísseis de vários alcances, ela é mais ineficiente fora do padrão dela, do que a arma específica pra só aquele alcance. Foi assim que eu balanceei todas as coisas, e eu acho que deu pra vocês terem uma ideia, tá? Eu tirei todos os itens que estavam duplicados, quebrados, e não tinham sentido de existir no jogo. O resto tá tudo mais ou menos igual, o jogo original é, e eu espero que vocês gostem dessa série. Coisas de YouTube. Essa série aqui, tá gente, eu vou sempre pôr um episódio por dia, às 8 horas da manhã, pra quem quiser acompanhar a série. Vanguard, eu acordei hoje e não tenho o episódio. O que aconteceu? Ou eu esqueci de agendar, que é uma possibilidade, acontece às vezes, ou literalmente é porque eu tô focando em outros projetos que não deu tempo de fazer o Battletech. Então como isso aqui é uma série que vai ficar por muito tempo no canal, tá? Eu chuto que isso aqui vai ter no mínimo 100 episódios. Ela não é a prioridade. Então se sair um jogo lançamento, eu vou dar um tempinho nela e por aí vai. Eu tô avisando isso no primeiro episódio, pra não acontecer o que aconteceu com o Fallout, com o Mad Max, que não era o plano, tá? Diga de passagem, essa aqui já é o plano desde o primeiro episódio, de que se a série precisar parar, ela vai, tá certo? Então esse carinha aqui é o foco. Beleza? Beleza. Dito isso, vamos criar a nossa carreira aqui, fazer o setup inicial, pra eu poder explicar pra vocês os personagens, o que a gente vai fazer e por aí vai. Então vamos lá. Tá? Ah, outra coisa que eu não falei. O mod, tá gente? Tanto o Rogue Tech, Rogue Tech, o Advanced 3062, como o meu mod, o meu mod em especial, precisa das três DLCs, tá certo? Então você precisa ter o jogo e o Season Pass. Esse jogo não tá mais em desenvolvimento, segundo a Paradox, se eles vão manter essa palavra ou não, é com eles, não é comigo, tá? Então se algum dia tiver uma quarta DLC aqui, a culpa não é minha, eu tô falando a palavra deles dia 15 de 6 de 2020, esse jogo não tá mais em desenvolvimento, o que tem hoje é o que tem hoje. Beleza? Então, diga-se isso tudo, vambora, você precisa das DLCs e por aí vai. Então vambora. Carrier, New Game. Tá, então vamos lá. Isso aqui é o Settings que a gente vai jogar o jogo. Eu já tenho um save criado, porque eu vou customizar algumas coisas e seria inviável fazer isso no YouTube, então eu só vou falar o que eu pus, tá certo? Iron Mode, eu já falei pra vocês que tá off, eu coloquei os upgrades mais baratos da Argo, pra quê? Eu tô tentando tirar o máximo possível do grind forçado do gameplay pra ficar legal pra vocês, tá certo? Friendly Fire tá totalmente ligado, beleza? Isso aqui eu acho que é uma camada de... de tática muito importante pro jogo. O nosso Start, a gente vai começar com o Davion, beleza? Explicando pra vocês o que cada Start faz, você vai começar com um bônus de reputação com a facção, você vai começar com o Max que a facção usa e você vai estar lutando contra as outras facções. Por que eu escolhi o Davion? Porque eu gosto dos Max deles? Não. Porque os inimigos do Davion são os Max que eu gosto. É isso que vocês têm que fazer quando vocês começam aqui. Quem quiser dificuldade, nível pica jaculante, começa com o Clã, tá? Clã é de longe o começo mais difícil do jogo. Por quê? Porque os chassis do Clã, eles têm uma penalidade de mais um de Echorus. E eu nerfei isso, era mais dois. Tá? Que mais dois é patético no early game. Você vai ser dizimado pela aí. Tá bom? Mas ainda é o começo mais difícil. Os outros aqui são todos mais ou menos iguais, com exceção do Primitive, Recon, Sniper e Fuzzies, tá? O Primitivo também é bem difícil, beleza? Então a gente vai começar com o Davion. Partes necessárias pra montar um Mac. Eu sei que todo mundo queria, adoraria que eu fizesse oito, mas se eu fizer isso, vai ter 500 episódios de detonada, a gente ainda vai estar usando o Mac leve, não é o que eu quero, tá? Então eu vou pôr três. Porque o máximo que você consegue de partes de um Mac, se você der crítico no motor dele, sem destruir o CT, é três. Se você der Headshot, é três. Tá certo? Se você destruir um torso, você perde uma parte. Se você destruir o CT, você perde duas partes. Tá certo? Se você destruir as pernas do Mac, pra cada perna você perde uma parte. E por aí vai, tá? Então eu vou fazer isso porque deixa com que... Pra vocês terem ideia, existem 662 variantes de Mac no jogo. Se o número eu não tô... Eu tô puxando de cabeça, mas é mais de 600. Então vocês imaginam qual é a chance de você encontrar o mesmo Mac, da mesma variante, duas, três, quatro, cinco vezes em batalha pra você ter todas as partes. É por isso que eu tô baixando pra três, tá certo? Chance de recuperar um Mac. Como isso aqui funciona? Se um Mac seu for danificado ou destruído em batalha, zero por cento de chance. Isso aqui significa que toda vez que eu ver que eu vou perder um piloto, porque o meu Mac vai ser destruído, eu tenho a opção de ou perder o robô, ou arriscar perder o piloto e o robô. Tá certo? Então isso aqui, eu acho que isso aqui é uma dificuldade interessante. Se você cometer um erro, a gente vai pagar caro. E eu prometo uma coisa. Eu falei pra vocês que eu não ia fazer Iron Man, porque isso aqui é YouTube. Ok, eu sei que eu podia fazer save scan, vocês nem iam ficar sabendo e enganar vocês, que é o que todo canal de YouTube quase faz. Eu só conheço uma exceção dessa regra, que é o Mickey. Todo mundo faz isso. Eu não vou fazer porque eu não sou hipócrita. Então sim, vai ter save scan se o episódio ficar uma bosta. Ou o jogo crachar, ou o jogo me trollar, eu vou regravar o episódio. Porém, eu prometo que se eu cometer algum erro de gameplay, vocês vão ver, tá certo? Eu não vou dar reload, porque eu joguei mal. Eu vou dar reload só se o jogo me trollar. Beleza? Beleza. Então o que mais que a gente tem que fazer? Salva de normal ou contract payment? Aqui. Contract payment a gente vai pôr hard, ou seja, se a gente precisar de dinheiro, porque a gente administrou mal o jogo, os contratos vão pagar super mal. Porém, eu vou colocar salva de generoso pelo mesmo motivo dos três partes, tá certo? Tem item demais nesse jogo. O grind é absurdo se você não conseguir pegar os itens que você quer destruindo os outros mecs. É por isso que eu tô pondo generoso aqui. Beleza? A experiência do comandante. A gente vai começar com 10 mil, e não deem bola pra esse número, eu vou explicar pra vocês depois que a gente começar o jogo, tá? Porque esse começo aqui do Commander Experience Point, eu tô editando, então ignorem, ignorem, tá? Esse número aqui não quer dizer nada, eu só tô pondo o mais perto do que eu vou fazer. Advance de Mac Warriors. Eu vou colocar raro, tá? De novo, isso aqui é só por conta do jeito que eu tô jogando, vocês vão entender daqui a pouco. Pilotos por sistema, a gente vai colocar 10. De novo, tem um porquê, eu vou explicar daqui a pouquinho, quando a gente começar o jogo. A progressão dos Mac Warriors vai ser normal. O multiplicador vai ser normal, tá? O expoente de dificuldade, de experiência, vai ser normal também. Tudo normal, onde eu puder pôr normal. Letalidade, mesma coisa. Dinheiro inicial, 600 mil créditos, que eu considero até um pouco demais, tá? O Mac Base Beals, é o quanto você paga pra ter as Mac Base, vai ser normal. O preço de venda dos shops, eu vou pôr 25% pra reduzir o máximo possível grind do jogo. E o Scrap, eu vou colocar 10%, porque se a gente precisar sucatear um Mac, porque a gente administrou mal o nosso dinheiro, eu quero ser punido por isso. E o Maintenance, eu vou colocar normal e não easy. Isso aqui dá uma dificuldade pesada de dinheiro. Isso aqui são as configurações que a gente vai jogar. Se você quiser seguir, infelizmente o jogo não tem seed pra você pegar o mesmo start que o meu. E mesmo que tivesse... Pra vocês terem ideia, se você der restart numa missão, ela muda o spawn dos Macs. Os Macs que vão estar naquela missão vão ser outros. Tá certo? Então isso aí é o que eu vou fazer. Beleza, eu vou dar um pause na gravação aqui agora, começar o meu load e a gente se vê lá, tá? Eu vou tentar editar todas as telas de loading do jogo, porque esse jogo é um simulador de tela de loading que faz o Fallout 4 parecer que usa SSD pra alguma coisa. Obrigado, Unity. E não tem nada que eu posso fazer pra mudar isso, tá, gente? Então tem loading nesse jogo que demora 5 minutos, a maioria demora pelo menos 1, e eu acho chato vocês ficarem vendo isso. Então, até daqui é uma piscadinha de olho. Beleza, voltamos. Então, tá. Então esse aqui é o começo do jogo, tá, gente? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente quer fazer é dar uma olhada em quais Macs a gente pegou. Beleza? Eu já sabia, mas vamos fazer junto. A gente pegou dois Shadowhawks, um Comando, um Locust, e eu esqueci o nome dessa desgreta, um Hornet, tá? O Hornet é o Mac mais bem feito do jogo inteiro, falo mesmo, tá? Eu amo os Urbis. Wanna be Trash Can. O que mais? Acho que aqui tá escrito Do I Die? Seria tipo, Eu Vou Morrer? Né? Tipo, e aqui seria Have To? É isso? É, aqui tá escrito Have To In This, tipo, Oi? Eu não sei nem como eu traduziria isso. E... Bum, tá? Mas o mais importante é que no teto dele, vocês não tão vendo, se eu vier aqui no Refit, dá pra mostrar, tem a melhor frase do jogo inteiro. Deixa eu ver se eu consigo uma câmera melhor. Não, a melhor que eu vou conseguir é essa. Tá escrito aqui em cima, foi me prometido um Atlas. Tá? É muito bom esse veck, o cara que fez... Eu acho que aqui ele escreveu, seu Doom W, tipo, seria... Eu acho que tem que ganhar isso. Bom, não sei. Enfim, tá aí, tá? Vocês vão perceber que como isso aqui é um pack de mod, tá certo? Os Macs não são alinhados à arte. Vocês vão ver que tem Macs da década de 80, que nem o Hornet é. Vocês vão ver que tem Macs da PGI, que nem o Comando é. Tá certo? Então, tem uma escala de qualidade nos mods bem distinta. Tá certo? Então, vamos dar uma olhada nos nossos Macs aqui, pra gente começar. A gente tem um Shadowhawk 2H, tá? E vamos ver o fit, porque aquilo ali não interessa. Então, ele começou com um Medium Laser, um LRM5, um SRM2, um AC5, e é isso. Tá certo? O Quirk do Shadowhawk é isso daqui, beleza? Se você levar um Headshot, a primeira Injury do piloto não conta, que vocês vão falar, nossa, que trade bosta, vai por mim, é melhor do que parece. Tá? Como vocês podem ver aqui agora, eu posso mudar a armadura, estrutura e cooling do Mac, isso é uma das mudanças do Battletech Advanced 3062. E a outra mudança, é que ele segue, que o mod que faz isso, chama MacIgnier. Ele deixa você usar as regras do Battletech de Tabletop, tá? O tabuleiro, pra você fitar os Macs, que eu não sei por que a Hairbrain Skims não usou desde o começo nesse jogo. Isso aqui é fantástico. É o maior motivo de eu estar fazendo uma Season 2, é que eu falei pra vocês, quando o jogo é muito bom, depois que acaba o desenvolvimento dele, se eu cobrir ele no lançamento, eu sempre faço uma segunda temporada, é por isso que eu estou fazendo isso aqui. Tá? A armadura dele é meio if, pra dizer o mínimo, mas tá bom pro early game, não precisa mais do que isso, tá certo? Uma coisa que eu queria fazer nele, de começo, é tirar essa munição do torso, e pôr essa munição nas pernas, tá certo? Inclusive, eu vou levar o hit de demorar mais tempo pra fazer as coisas, e eu vou tirar esses Jump Jets, pra eu poder pôr a munição aqui, tá? Vai demorar 5 dias, só pra fazer essa trocazinha besta de munição, mas paciência. Outra coisa que eu quero fazer, é tirar a armadura dos braços, tá? Porque ele não precisa de tanta armadura nos braços, e colocar um pouquinho de armadura aqui, tá certo? Eu quero tirar 5 de cada perna também, e pôr mais 20, ou mais 10 no CT, tá bom? E isso aí tá bom bastante pra mim. Vocês vão perceber uma coisa, do jeito que eu balanceei as armas, tá gente? A C5 não tá inclusa nisso, mas vocês vão ver que tem muita arma que faz 60 de dano, isso é de propósito, porque se vocês somarem o HP da cabeça, ele tem 61 em quase todos os Macs, e o motivo é justo esse, é pras armas não darem one shot no piloto, tá? Eu tentei eliminar o máximo possível isso, porque eu acho uma mecânica babaca, tá certo? Beleza, então tá aí, eu mostro pra vocês isso aqui mais pra frente, quando a gente for balancear melhor essas coisas. Beleza? A gente tem o nosso Comando 1D aqui, que é um Mac devastador, se você souber usar ele direitinho, beleza? Ele tem um SRM6 e um Large Laser, beleza? É o fit padrão do Comando 1D. Mais pra frente, quando a gente pegar a munição de ácido no Comando, a gente vai colocar, e aí ele vai começar a fazer o papel dele. Esse Comando aqui não é o melhor Comando do jogo, tá certo? O melhor Comando do jogo, eu não lembro qual que é a designação dele aqui, mas é o que você consegue pôr 3 lançadores de míssil, beleza? Então é um Mac que é bom no early game, mas vai ser substituído relativamente rápido. Assim que eu pegar o Medium Pulse Laser, eu provavelmente vou colocar o Medium Pulse no lugar desse Large Laser e duas Machine Guns e deixar esse Comando aqui pra ser o nosso Backstabber. O que o Comando tem de especial, que é um dos melhores traits, se não o melhor trait do jogo, principalmente pra Mac médio e leve, é isso daqui, Narrow Profile, tá certo? Você tem uma dificuldade de 1 em acertar esse Mac e ele ganha 1 evasion pip a mais de movimento. O máximo que dá pra ter no jogo, se eu não me engano, são 8 ou 9, tá certo? E precisa de 40 mil traits, quirks, e habilidades de piloto pra isso. Então esse carinha aqui, o SRM6 é muito bom pro que faz. Esse Core 155 é muito grande pra um Comando, assim que a gente pegar um 120, a gente tira pra reduzir a mobilidade dele e deixar ele mais bem armado e principalmente mais bem blindado, porque o Comando é feito de manteiga. Isso aqui é um caixão em forma de Mac. Beleza? Por isso que eu troquei a munição dele. O Hornet? Tá, o Hornet, ele é um Mac bem mais ou menos pra ruim, tá certo? Tanto que, no caso dele, eu nem vou perder meu tempo tirando o LRM, porque eu sei que esse Mac não vai durar na nossa mão, ele é o primeiro Mac que a gente vai substituir, tá certo? O loadout dele é similar ao do Comando, mesma coisa, o Narrow Profile dele é similar ao do Comando, a única diferença dele é que, em vez dele ganhar evasion pip, ele tem mais 2 de defense, tá certo? Então, o Hornet, ele é um Mac que é melhor estático. O Comando, ele é melhor dinâmico. Vocês entenderam? Tá? Então, esse Mac aqui, ele é difícil de ser atingido porque ele é pequeno, mas ele não é um Mac evasivo. Então, ele é um Mac inferior ao Comando por conta disso. Mac leve, ele tanca no Dodge, não na dificuldade de ser acertado. Eu sei que o que eu falei é meio esquisito, mas vai fazer sentido pra vocês daqui a pouco. Beleza? Então, vamos confirmar aqui. Aliás, peraí. Eu não falei do Fit, ele está com o Medium Laser, um Small Laser e um LRM5. É um Fit patético, bem fraquinho, mas ele é bem mais blindado do que o Comando. O Locust 3D vai ficar com a gente por um bom tempo. Ele é o nosso Mac de Lost Tech. Sempre que você começa o jogo, você vai começar com dois Macs médios e três Macs leves. Um desses Macs vai ter Lost Tech. E o nosso abençoado foi esse Locust aqui. Como você sabe, Vanguard, Endostil Ferro Fibroso. Beleza? O melhor começo possível seria você começar com um Trebuchet, um Dervish, um Locust, que não vai ser o 3D, porque o Dervish provavelmente rouba o slot de Lost Tech. E um Comando 1D e alguma outra coisa. Essa alguma outra coisa é irrelevante porque você vai trocar esse Mac nos primeiros cinco minutos de jogo. Beleza? Mas, de novo, a chance de você pegar isso é muito pequena. Digo de passagem, eu peguei praticamente isso numa Trial Ram, mas eu não vou ficar fazendo o Save Scamp porque eu prometi que eu não ia fazer. Então, vamos lá. Esse carinha aqui, dos Macs leves, ele só perde para um Mac como o melhor Mac de Scouting do jogo, que é o Raven, tá? Para variar. Os dois têm o mesmo perfil que é o Narrow Profile, beleza? Que é mais um de vazão e mais um de defesa. Vamos agora, por que esse Mac e o Raven são bons para fazer Scouting? Primeiro, eles são extremamente rápidos, tá certo? Você quer um Mac com movimentação zoada de 14 hexes, 12 hexes, 10 hexes no mínimo, tá certo? No sprint dele. E você quer um Mac que seja capaz de equipar o máximo de número de auxiliares e mísseis possíveis. Por quê? O ideal é ele ter, no mínimo, dois mísseis. Por quê? Porque um dos slots de mísseis você vai colocar um NARC, o outro você vai colocar um SRM para você poder NARCAR o alvo e ao mesmo tempo de NARCAR o alvo você vai colocar ácido com SRM nele. Tá, Vanguard? E daí? E daí que os slots auxiliares, você vai usar um deles para equipar um TAG e o outro você vai colocar uma Machine Gun. Isso é o setup ideal de Mac e de Scouting. Por quê, Vanguard? Eu vou explicar para vocês. Lógico, ele vai estar marcando os alvos para os outros Macs terem mais facilidade de acertar os inimigos. A Machine Gun é se você precisar capturar um Mac, você vai entrar atrás dele, abrir a armadura dele com o teu SRM de ácido e destruir os internos dele com a Machine Gun para tentar capturar três peças. Eventualmente, a gente vai transformar esse Locust nesse Mac. Só que eu preciso de um motor de 120 para isso que o de 160 é grande e principalmente pesado demais para um Mac de 20 toneladas. Tá bom? Provavelmente o meu Locust não vai usar NARC porque pelo mesmo motivo NARC é uma arma pesada demais o Raven faz isso melhor mas assim que possível eu quero tirar esses LRMs desse Locust e colocar esse RM nele. Tá certo? E você também pode tirar se você quiser essas coisas. O Endostil é um desperdício no Locust porque dá só uma tonelada e o ferro fibroso dá só meia tonelada de peso para ele também é um desperdício. Tá certo? Essas duas coisas aqui estão tirando todos esses slots que vocês estão vendo colorido de marrom e amarelo e estão dando para a gente uma tonelada e meia no Mac. É isso que isso aí faz. E eu preciso gentilmente arrumar um motor XL também para o nosso Mac de Scout. É o nosso primeiro objetivo é fazer essas duas coisas. Tá certo? É arrumar um motor um Core 100 ou 120 arrumar um motor XL e as armas que a gente precisa. Beleza? Mas esse carinha aqui vai ficar com a gente por um bom tempo a não ser que a gente encontre um Raven e se a gente encontrar um Raven eu vou deixar ele como LRM suporte early game. Beleza? E o último Mac o Shadowhawk 2D2 que está bem na parte inferior dos Macs médios extras que você pega bom. Ele é o pior deles na minha opinião. Então vamos dar uma olhada no refit dele. Deixa eu ver se eu consertei a munição do Streak. É, eu consertei. essa munição aqui estava errada porque é o seguinte, vocês estão vendo ali a descrição ammo beans, contained rounds, needed blá blá blá, no final ali tem recent shots, né tipo 100 shots, sem tiros e o volatile, aquele volatile é um color code para fazer aquilo ali e no fim daquilo você tem que colocar aspas ponto final no código eu coloquei aspas, aspas ponto final o que o jogo fez, tirou esse item do jogo e todo o mech que usava munição SRM Streak, pau tá certo? é paciência, acontece, esse mechzinho aqui vai continuar com a gente por um bom tempo ao contrário do 2H, o 2H é o pior Shadowhawk do jogo, esse daqui já é um pouquinho melhor, por que Vanguard? porque ele tem bastante slot de míssel, esse aqui vai ser provavelmente o nosso LRM Bolt de pobre até a gente arrumar um catapulta, beleza? beleza, a armadura dele é de manteiga esses medium lasers aqui vão ser trocados por pulse o mais rápido possível e eu provavelmente vou remover esse AC-5 dele fora, tá certo? eu não vou dar muita bola pra munição dele porque, de novo, tá, vai, vamos arrumar é porque provavelmente esse mech aqui não vai durar muito tempo sem levar um refit pesado tá, então não adianta muito eu perder meu tempo fazendo essa troca mas vamos lá, vai, só pra efeito de eu fiz em um, vamos fazer em todos mesma coisa, esse mech aqui, a armadura dele é feita de manteiga, tá certo? então não acha que isso aqui é um Shadowhawk em termos de armadura ele é extremamente frágil ao contrário do 2H, tá certo? então vamos só confirmar o fit dele aqui não adianta eu tirar peso de algum lugar pra apanhar outro porque ele não aguenta apanhar e agora a gente tem 11 dias pra acabar de fitar todos os 3 mechs o que você vai fazer nesses 11 dias, vanguarde? primeira coisa, a gente vai vir aqui na Store vamos dar uma olhada o que a gente tem pra comprar aqui vamos começar pelas armas a gente tem um Medium Cannon, um Medium Rifle o Medium Cannon foi uma arma que eu fiz um rework completo tá, esse aqui basicamente é um Rocket Launcher versão AC qual que é a diferença dele pro Rocket Launcher? Rocket Launcher no dano espalha esse daqui, ele literalmente eu esqueci quantos tiros ele dá eu sei que eu anotei em algum lugar é, 10 tiros ele é um uso único, tá certo? só que ele vai dar 10 tiros de 45 naquele turno ele gera 60 de calor, tá certo? é o jeito que eu balancei ele é devastador essa arma, tá certo? só que ela custa caro também porque ela faz o Medium Rifle é um excelente substituto pro AC-5 se você não tá fazendo bolting de arma, tá certo? o que que é a diferença do AC-5 pro Rifle? ele tem um número fixo de munições no caso são 10 balas desse Medium Rifle tá escrito ali pra vocês não tem como mudar essa quantidade de munição, tá certo? tá Vanguard, e daí? e daí que a munição tá dentro da arma então você não consegue proteger também o local igual eu faço de pôr munição nas pernas, por exemplo se você perder um torso, vai detonar qual é a vantagem dessa arma então? ela é mais eficiente e leve do que o AC-5 normal, tá certo? a gente tem um Mortar 1, Mortar 8 a gente tem um Piercing AC-5 o Piercing AC-5 é uma arma nova o que ela faz é que 10 do dano normal da arma ignora a armadura, tá certo? o dano ainda é 45 só que desses 45, 10 vão ir direto na estrutura que faz com que você tenha uma chance de acertar uma caixa de munição e detonar tá certo? a chance é baixa, tá? vou dizer só isso pra vocês é bem baixa então não use isso aqui esperando que você vai detonar a caixa de munição você tem que usar isso aqui esperando que talvez você destrua um componente ou alguma coisa assim mas não usa isso achando que você vai fazer crítico tá? a chance de crítico é tipo 5% tá certo? é por aí mais ou menos então eu deixei a arma só pra sei lá não custava nada deixar ela é um pouquinho especial deixa ela aí mas honestamente é besteira o HVAC é legal tá? High Speed que que é? não é High Velocity Auto Cannon ele tem alcance de um tier abaixo ou seja o HVAC10 tem o mesmo alcance do AC5 beleza? só que pra compensar isso alguém errou no código e colocou 2% ali depois eu conserto ela tem uma chance de dar a Jam de 5% toda vez que você atira e eu também esqueci de tirar ela não faz aquele Area Effect originalmente fazia mas eu tirei tá? deixa eu anotar aqui no meu caderninho pra eu já arrumar isso tá? ai ai arrumar código vocês aguentam tá gente? que vai ser bem assim mesmo detonado o HVAC10 tá? ela não faz dano em área tá certo? isso aí a antiga fazia isso é extremamente roubado e desbalanceado tá certo? mas ela tem eu coloquei os 5% de chance de Jamming nela beleza? então pra compensar o dano extra que ela faz que como vocês podem ver o dano dela é 65 e daí? e daí que ela dá um shot na cabeça tá certo? ela tem pra compensar isso ela é bem mais pesada do que um AC10 bem mais quente do que um AC10 e ela tem um pouco mais de alcance pra compensar isso tudo ela tem 5% de chance de Jamming que é característica de Auto Cannon beleza? a gente tem um AC2 uma AC5 um Heavy Rifle Heavy Rifle seria o equivalente do AC10 como vocês podem ver olha a diferença dele pra um HVAC tá? a gente tem 10 de peso 4 slots e aqui a gente vai ter 12 de peso com 6 slots tá certo? então você tá pagando aí 2 toneladas e 2 slots a mais pra ter os 5 a mais de dano e os 120 a mais de alcance beleza? beleza fora a munição que o Heavy Rifle já vem embutido tá certo? eu provavelmente vou usar o Heavy Rifle em algum feat meu de Shadowhawk então já vamos comprar ele pra ter a opção da arma beleza? vamos ver os lazores aqui a gente tem um Binari Laser e um Large Pulse e o Binari deixa eu ver é isso o Binari Laser é o laser que usa dois cores eu mudei essa arma também basicamente o que ela faz é o dobro mais ou menos o dobro de dano de um Large Laser pesa bem mais por isso não é tão quente quanto dois lasers e pra compensar um pouquinho os drawbacks dela ela tem 50% de chance a mais de dar um crítico tá certo? que de novo se a chance básica é 5 a dela é 7,5 é mais ou menos isso a gente tem um Large Pulse que é uma arma fantástica tá? também tá errado os traits dela ali porque foi o Mech que fez pra variar ele que fez as armas de energia tá errado ele não colocou o que ela faz mas arma de pulso de maneira geral ela ignora ela tem mais dois de precisão e ignora dois de evasão tá certo? ela é literalmente feita pra matar a Mech Leve é por isso que o dano é baixo considerando o peso e o calor que ela tem tá certo? depois eu corrijo ela também beleza? míssel vamos ver se a gente tem algum míssel interessante a gente tem um Reloading Rocket Launcher 10 que é um Rocket Launcher 10 que pode atirar duas vezes ele tem duas ammo beams LRM-5 Rocket Launcher 10 um SRM-2 Streak LRM-10 e um SRM-2 normal nada importante e a gente tem um Small Pulse que eu já vou comprar porque a gente vai eventualmente usar tá certo? as armas de suporte de maneira geral elas ignoram quatro de evasão tá certo? é isso que elas fazem beleza? por ela ser um Pulse ela vai ignorar seis de evasão e ter mais dois de precisão basicamente essa arma não erra beleza? munição vamos ver se tem alguma munição interessante aqui a gente tem um LBX-10 Cluster vamos comprar porque é uma munição relativamente rara munição caseless tá? munição caseless ela tá aí o que ela faz tá certo essa aqui fui eu que fiz eu sei que o código dela tá certinho beleza? então tá aí pra quem quiser ler é só pausar tá? basicamente você tem 50% a mais de munição na mesmo espaço e tonelagem só que ele te coloca um de dificuldade no próximo tiro o primeiro tiro tanto faz mas do segundo tiro em diante a arma perde um de precisão tá certo? é isso que a munição caseless faz munição FTL sempre que você vê isso aqui compra tá? ela é uma munição bem poderosa tá? o que a munição FTL faz ela é a mesma coisa do LRM normal em tudo com exceção de uma coisa ou tudo acerta ou tudo erra e aonde acertar 97, 98% dos mísseis acertam no mesmo lugar a penalidade que ela tem por isso é que ela faz um a menos de dano tá certo? e vai por mim ainda assim é roubado tá? é... beleza? pegar a munição de LRM direct fire isso aqui basicamente transforma o LRM num MRM tá certo? aumenta o dano dele de 5 pra 8 beleza? só que tira um de precisão porque ela não é guiada ela não pode fazer fogo indireto tá certo? então aquele arqueado do LRM se atirar atrás de um prédio não dá pra fazer e o alcance dela eu coloquei porque muda muito os números ele tem o mesmo alcance de um MRM basicamente você transforma o teu LRM num MRM pesado ineficiente tá certo? beleza? então tá aí a gente vai comprar também só que vamos comprar as 4 toneladas beleza? então é isso equipamento vamos ver se tem alguma coisa exótica aqui que vale a pena eu falar eu tinha esquecido que tinha disso você pode pegar empréstimos de dinheiro tá? no jogo a gente não vai fazer isso um Guardian SM isso aqui vale o peso dele em ouro tá? o que ele faz é que dá mais um de defesa contra tiro basicamente põe uma penalidade de 1 em tudo que tá atirando naquele alvo tá? vamos ver se tem alguma outra coisa interessante Light Farrell isso aqui é importante pra mech de assalto reduz em 6% o peso da armadura só que gasta 7 slots tá certo? só que toma cuidado o seguinte é... fica... esse 15% do Sebil Cost Repair Armor isso aqui é coisa do Rogue Tech tá? não tem custo de reparo de armadura no Battletech Advanced 3062 mas isso aqui tem tá? é 10% mais lento reparar o seu mech toma cuidado com isso os E-Coolings o Core não tem nenhum Core esse 125 aqui pode ser interessante é, mas ainda assim nada e os mechs a gente tem um Dervish que é uma parte só um Valkyrie e um Enforcer beleza era isso que tinha pra gente então agora vamos fazer a parte dos pilotos que é tudo piloto de apoiador com exceção do comandante que sou eu tá? eu já distribuí as skills iniciais deixa eu ver se ele mostra no Service Record não mas o que esse piloto aqui começa de padrão ele tem mais um de Piloting e Guts e mais um de Guts tá certo? ele é um pirata com driver acho que é isso não é, sua família morreu num acidente de carro e você serviu o seu passado antes de virar um mercenário como um pirata tá? é isso que é o start dele eu esqueci de mostrar isso pra vocês então tá aí os 10 mil pontos dele já estão distribuídos aqui tá? a gente tá fazendo o Let's Play do Pudim de Morango vulgo Vanguard quem sabe da onde é essa imagem aqui você tem o meu respeito beleza? e tá aí o lore do Pudim de Morango todo mundo conhece a gente começou com as skills de Surefooding o que Surefooding faz é que toda vez que você é mover o mech sem dar sprint ele ganha Entranted tá certo? que é uma redução de 50% de dano de estabilidade tá certo? isso que é super importante pra mechs frontline tá? mas a gente pegou isso não por causa dessa skill e sim por causa dessa o que isso aqui faz? quem estiver usando mech leve você vai sempre querer correr com o mech o problema é que mech leve geralmente tem alcance muito curto então qual que é a sacada disso daqui? a gente vai correr pro alvo e atirar num turno no outro turno a gente vai atirar e correr do alvo vocês entenderam como funciona? porque você pode mover depois que você atira se você tiver esse pilot certo? essa skill aqui eu diria que é mandatória a todo mundo que você espera que leve fogo tá bom? sempre que você tiver em cobertura você ganha 20% de redução de dano e se você dá guarde é mais 20% ou seja se você tiver tendo uma floresta num escombro de um prédio você ganharia 20% de redução de dano com esse trade você ganha 40 e se você não fizer nada só mover o seu mech e der guard você ganha 60 tá certo? e é devastador isso aqui eu acho ela a skill mais importante do jogo todas as builds que eu consigo fazer pra vocês de de mechwar tem bulwark todas tá certo? a diferença é se você quer pegar multishot e britishot se você quer pegar isso aqui e esse pilot se você quer pegar sensor lock e master tactician beleza? mas essa aqui você sempre vai pegar beleza? então essa habilidade aqui só vale pra mech melee tá bom? toda vez que você der uma porrada no melee o cara ganha brace junto ou seja ele ganha 20% de redução de dano depois que ele dá um hit melee e é isso tá? e as skills aqui de baixo a gente pega com outro piloto aí a gente tem os nossos pilotos de apoiador então deixa eu fazer a minha edição mágica que todo mundo ama tá? a gente vai começar pelo abomination que é o personagem do Thiago vamos ler o lore aqui tá? isso aqui é tudo personagem de padrinho se você quiser ser o personagem em qualquer jogo meu tem o plano lá do apoia-se pra isso o link tá sempre na descrição dos vídeos e vamos ler aqui a bio dele que ele mandou pra mim tá? edição mais do que profissional é viu? aprendam a fazer youtube em 2020 então vamos ver a biografia tá? eu literalmente não li isso aqui se tiver escrito alguma besteira a responsabilidade é dos apoiadores há uma lenda em meio aqueles que sobreviviam a um jogo mortal alguém tão forte tão habilidoso que nem mesmo o GM conseguiu impedi-lo de vencer seu próprio jogo faz sentido ano após ano vida após vida há sempre um que se torna o terror dos desenvolvedores os forçando a atualizar seus jogos ou eles caíam no esquecimento por terem sua jogabilidade né? concordância verbal ficou no caralho sua jogabilidade a destruídas meu Deus do céu por estratégias avassaladoras com atualizações frequentes acreditaram terem vencido o desprezível ser pouco a pouco mas se ouviu falar que um jogo havia sido quebrado anos se passaram e com a evolução da tecnologia dos mecha algo veio na mente de muitos pilotos porque ele é imbatível então tá aí o lore do Thiago ele com certeza tomou várias doses de LSD antes de fazer o Abomination tá certo? personagem sem nome e por aí tá indo tá? então vamos lá a build dele ele vai ser o outro piloto de scouting então a gente vai pegar a Guts a gente vai pegar isso aqui é importante pegar a skill de pilot em nível 5 o mais rápido possível em todos os seus pilotos que vão ficar no corpo a corpo por quê? porque ele te dá mais um de defesa contra ser acertado em todas as skills e em cima disso mais três de defesa contra ser acertado no melee como esses mechs vão estar perto dos inimigos aí tem uma mania infernal de te dar soco o próximo boost disso daqui é no nível 9 tá certo? beleza a gente quer pegar mira nível 5 nesse piloto também e tá aí isso aí é o default com os 10 mil de XP que a gente vai fazer como vocês puderam perceber eu coloquei todos os pilotos base com skill 333 e dei 10 mil de pontos pra ele tá? a única exceção disso é o meu comandante que eu peguei o piloto base com os 10 mil pontos e distribuir vocês vão perceber que a diferença de um pro outro é que esses carinhas aqui tem essa skill a mais que basicamente é 120 a mais de XP tá certo? do que o comandante beleza? beleza então tá aí vanguarda você trapaceou depende do seu jeito de pensar porque você pode contratar pilotos assim se você tiver a influência correta no começo do jogo você só precisa querer tá certo? então beleza vamos confirmar aqui o próximo da lista Dio então vamos ver aqui a bio dele tá? é o personagem do control então vamos lá Dio nascido em uma família pobre Diego foi ah, outra coisa tá? o nome dele é Diego eu pedi pro pessoal que mandou as coisas pra mim no Apoia-se não pôr o nome e o sobrenome deles nos personagens porque você tá no YouTube tá? então não acha estranho tá escrito em masculino aqui sendo que o personagem é feminino ele mudou depois mas eu não como é que eu falo eu peguei a bio original então vamos lá nascido em uma família pobre Diego foi inicialmente abandonado por seus pais devido a dificuldades financeiras Brando Diego Dio Brando eu vou fingir que eu entendi essa frase tá? alguém me deixa nos comentários o que isso quer dizer no entanto sua mãe se arrepende e arrisca a própria vida para salvá-lo de um afogamento desde então o amado de forma incondicional ou amando vanguarda de ler direito desde então vírgula o amando de forma incondicional e criando-o com muito carinho depois de serem abandonados por seu pai os dois foram trabalhar numa fazenda lá a mãe de Diego nega favores ô louco sexuais ao seu patrão olha eu tenho eu sou parte da filosofia que dinheiro na mão calcinha no chão e como punição tem seios opa tem meios olha só já tô ficando pornográfico só de ler e como punição tem seus meios de conseguir comidas sabotados ainda assim ela se recusa a perder sua dignidade não importando o quanto decaísse provavelmente daí vem o forte senso de orgulho de Dio com seis anos sua mãe pega tétano caralho vacinação ficou na casa do caralho e acaba falecendo Diego culpa todos aqueles que o abandonaram e submeteram a essa humilhação criando um coração frio e disposto a fazer qualquer coisa para vencer aos 20 anos ele casa com uma velha rica de 83 anos gente vocês andam vendo muita internet que morre seis meses depois deixando sua herança para Dio as suspeitas que ele tem assassinado pode alterar a história se quiser jamais faria isso aí a vergonha da história que vocês fazem é ser minha não a história da vergonha tem que ser sua tá beleza tá aí a história do Lory do Dio então ele é um menino amargurado que é deixa pra lá a gente tá no YouTube não no Twitch beleza então tá aí Diego Brando Dio beleza então agora vamos fazer o level up dele esse aqui vai ser um dos nossos pilotos de MEC de assalto tá então a skill que a gente quer nele é essa daqui e a gente vai pegar com ele multishot se o jogo cooperar e breaching shot mais pra frente tá como ele é um piloto de MEC de DPS eu vou focar em pegar o mais rápido possível o Gunnery e eu vou negligenciar o Piloting e o Tactics dele por isso tá certo beleza então vamos lá multishot vanguarda o que o multishot faz por que o multishot é uma skill importante porque tem um negócio que chama breaching shot que é essa skill aqui que você ao atirar se o inimigo tiver em cover desde que você atire uma arma só nele você ignora a cover dele isso é devastador na maioria dos casos desse jogo e por que o multishot é importante junto do breaching porque o multishot ele te dá ele te dá a opção de atirar todas as armas do seu MEC até 3 alvos fazendo um tiro em cada um dos alvos e tomando proveito do breaching shot tá certo tem FCS que são modificações nos MECs que te dão breaching shot ou multishot tá eu honestamente acho os dois legais mas tem um outro lance que eu posso colocar ele se eu quiser num piloto com juggernaut e esquipar o breaching shot e depender depois do FCS de breaching eu não gosto muito de fazer isso tá certo então o Dio vai ser o nosso DPS supremo aqui da galera beleza o restante dos pontos a gente vai guardar pra pegar o mais rápido possível o breaching shot beleza então vamos ver o nosso na mosca tá foi a voz mais anime que eu conhecia tá a orelha faltando aqui tá na mosca se você ver não acha estranho foi a edição bosta do photoshop do mac que cortou tá certo então a nossa Nila Violet delícia de nome então vamos ler o lore dela então vamos lá personagem do Luiz Luiz desde seus 10 anos treina arquearia seus pais achavam estranho ele gostar tanto de um esporte muito ultrapassado mas não se importavam tanto às vezes cara por que será que todos os meus apoiadores não podem ter um português bom que nem esse tipo de usar vírgula fica tão mais fácil de ler aos 16 anos matou um amigo com uma flechada no olho tentando acertar a maçã alguém esqueceu dessa cedilha na cabeça dele tinha que ter elogiado foi expulso do vilarejo que morava e sem ter pra onde ir eu tinha que ter elogiado o português também foi expulso do vilarejo onde morava e sem ter pra onde ir ponto sua experiência em sobrevivência por ter assistido todos os episódios da série a prova de tudo o fizeram passar dois anos sobrevivendo pela grande floresta de 10km quadrados pensa na floresta grande aquela floresta que tem 5x2 você corre em volta dela inteirinho em menos de 15 minutos depois de descobrir que estava andando em círculos caralho vai ter o centro de direção é criado da minha mãe a minha mãe se perde até dentro de casa se você quiser prender a minha mãe é só você pôr ela num supermercado ela nunca mais acha a saída depois de descobrir que estava andando em círculos e conseguiu sair da floresta descobriu que havia um posto avançado militar próximo sem ter muitas opções ingressou no exército seu desempenho excepcional em combate principalmente em treinos de tiro fizeram seus colegas o apelidar de na mosca suas notas baixas em filosofia a ciência que sem a qual outras seriam tais quais elas são química biologia sociologia física espanhol matemática geografia história redação e literatura eram compensadas pelo treino basicamente o cara é um petista que virou um macwarrior alguns dias após se formar sem saber que rumo tomar algo por que lutar sem um objetivo certo na vida e chamado para participar da iniciativa vanguard me lembra de mudar o nome do clã para iniciativa vanguard decidido então a participar dessa aventura na mosca cega as ordens de vanguard por conta de seu problema com ansiedade procura logo descobrir qual é seu destino olha como eu não vou te pôr num mac leve nem eu sei qual vai ser o destino do seu personagem os pilotos de mac leve tendem a não durar por enquanto eu achei a bio mais engraçada pelo menos então peraí que a gente tem uma coisa muito importante para fazer antes disso customize company e a gente lógico que vai mudar o nome da mercenário company para iniciativa vanguard foi muito boa essa ai meu deus esses apoiadores são foda então vou lá então só por isso na mosca você vai ganhar o trait especial quem é que tem qual é o trait especial vanguard é o piloto do LRM Bolt certo então piloto de LRM tá gente de maneira geral eu acho super importante ter sensor lock e multi target vanguard multi target é multi target sabe por que porque as vezes você quer derrubar um alvo que tá com a instabilidade no máximo só precisa de um tequinho de LRM você tá com LRM 5 ali um tiro acerta derruba o cara no chão e você dá os outros no outro mech ou se o cara tiver atrás de guard vocês vão perceber que LRM é a arma que mais sofre de o inimigo tá atrás de guard então você ter breaching shot junto de multi target num LRM Bolt você ignora a cover dele e como o dano dos mísseis é 5 um LRM 20 faz 100 de dano tudo bem o dano é espalhado mas é a única arma de longo alcance que é capaz de fazer tanto dano com tão pouco peso apesar de ser uma fornalha é os LRM 20 tá certo só que depende de ter breaching shot pra isso então a gente vai pegar o sensor lock que no early game é devastador essa skill e a gente vai focar o restante e mesma coisa pegar o breaching shot junto do multishot o mais rápido possível beleza e o último dos nossos personagens tem isso aqui o Pla Pla é com acento é Pla Pla segundo ele então vamos ler aqui que é o personagem do Lucas então vamos lá Jamal é um órfão de guerra que perderam ah tá um órfão de guerra que perderam seus pais ainda quando criança vítimas do fogo cruzado entre mercenários gente deixa eu falar uma coisa de 2020 pra vocês não é uma crítica a você tá Lucas isso aqui é um negócio que você troca a ordem tem um nome isso em gramática que é você trocar a ordem do sujeito com o predicado na regra isso aqui é um recurso literário que deixa o texto mais pomposo é uma bosta pra ler não usem isso na vida real pra fazer relatório texto texto informativo isso aqui é coisa de livro tá bom é uma crítica que eu tenho pra fazer isso mas tudo bem é um recurso o texto fica mais bonito então vamos de novo Jamal é um órfão de guerra que perderam seus pais ainda quando criança vítimas do fogo cruzado entre mercenários diante da perda de sua família desde os seis anos de idade cresceu e sobreviveu sozinho fazendo dos troços da batalha seu lar nossa que bio mais literária cara olha só eu tô me sentindo um ogro lendo isso aqui pra sobreviver Jamal aprendeu como revitalizar os pedaços dos mechs destroçados no campo de batalha e vendê-los a mercenários em troca de comida filho você gostava de comer caviar hein porque salva de vale pra caralho no mercado mas tudo bem é diante de uma das peraí eu perdi a linha tá certo diante de uma das negociações ô caramba diante de uma das negociações um dos compradores atraído pelos conhecimentos do garoto se revelou ser um militar e convidou o jovem Jamal agora com seus 10 anos de idade a se juntar à academia de jovens prodígios e utilizar seus conhecimentos no aprendizado do funcionamento dos mechs ou seja ele virou um Mac Tech não um Mac Warrior por enquanto durante seus anos de aprendizado na academia Jamal apresentou um ótimo desempenho nos testes sempre sendo o melhor até mesmo em relação a alunos mais velhos que ele isso aqui é uma coisa que anda acontecendo muito seu único problema era a relação com os outros estudantes e o trabalho em equipe onde preferiria fazer as coisas sozinho e raramente se comunicava sendo curto e objetivo aos 16 anos Jamal já possuía habilidade de pilotagem de um profissional sendo a promessa de sucesso entre os alunos da academia durante os treinos não eram necessários mais do que dois movimentos para que ele destruísse um alvo ele jogou o BattleTech Advance de 3062 antes de eu fazer rebalance porque era mais ou menos assim você destruia um Mac por turno facinho o cara nem conseguia chegar no range tava morto esses feitos popularizaram entre sua turma o apelido de aquele que só precisa de dois movimentos para resolver uma situação olha eu tenho certeza que as suas amantes concordariam com isso só dois movimentos deixa pra lá em meio a um treino confiante de suas habilidades e querendo surpreender a toda sua turma que paravam para assistir a ele Jamal se precipitou ao disparar contra um alvo você tá vendo não era só as amantes que sabiam dessa habilidade dele ao disparar contra um alvo e acabou por acertar a cabine onde seus colegas estavam assistindo tem um filme da década de 80 que chama Robojocks assistam esse filme vocês vão ver isso aqui o acidente foi letal para a maioria dos envolvidos deixando sequelas graves aos sobreviventes e relembrando Jamal do acontecido aos seus pais 10 anos atrás rapaz do céu você vê que o cara gosta de literatura mesmo após o ocorrido isso porque eu pedi pra fazer uma bio pequena após o ocorrido ele foi expulso da academia e teve seu direito de pilotagem revogado é... oi McWarren não precisa de carteira de motorista na mesma noite ao ser abordado pelo mesmo militar que o convidara à academia de 6 anos atrás Jamal recebe a informação de que será levado e condenado pelo acidente ah entendi ele foi condenado a trabalhar pra mim na manhã seguinte informação que o permitiu se preparar para fugir na mesma noite agora como um fugitivo Jamal decide abandonar seu nome e ser chamado por aquele que por aquele que for a seu pecado plá plá nossa que profundo cara olha só você vê que o cara gastou tempo fazendo a bio quando o texto é bem feito assim de volta ao lugar de onde vier antes da academia plá plá agora utiliza seu conhecimento para sobreviver como mercenário em busca da perfeição como piloto prometendo nunca mais falhar nunca mais falhar como aquele dia observação só da que eu não conheço muito da lore do jogo a gente percebeu não esquenta a cabeça não ficou bom pra caralho aí acabou ficando muito genérico mas é isso aí tamo junto é nóis beleza então tá aí a bio caramba cara essa bio aqui tinha que mandar para a academia brasileira de letras isso aqui é uma bio isso aqui são três zoeiras isso aqui é uma bio gostei gostei apesar das três zoeiras serem mais engraçadas enfim então vamos lá o plá plá a gente já sabe que ele é o cara que acerta tudo com dois tiros então ele mesmo já definiu que ele vai ser o nosso pilotinho sexy o segundo piloto nosso de mech de assalto por enquanto beleza beleza tá vanguard e aí e aí que vocês perceberam que o jeito que eu jogo o começo do jogo é com dois pilotos para pôr nos mechs médios dois pilotos para pôr no mech leve para fazer scouting e um piloto de suporte com LRM tá eu acho esse o melhor start do jogo beleza beleza vanguard mas você editou os personagens nunca que eu vou ter tanta skill na verdade você vai tá o primeiro um dos personagens que você começa ele já começa com uma skill nível 2 e uma skill nível 1 então na verdade esse começo eu peguei um pouco pesado com a quantidade de XP que eu tenho na minha lence inicial em troca de eu poder escolher qual é a lence inicial tá certo porque você jamais vai pegar as skills tão bonitinhas igual as minhas tão aqui mas no overall você pega mais XP do que o Jamal Ahmed tá repara que ele tem nome de terrorista plá plá beleza o pessoal tem muita criatividade nas fotinhos vocês são fodas beleza então tá aí beleza aí agora a gente vai esperar passar um pouquinho do tempo pra reparar refitar os nossos mechs e deixa eu falar uma coisa pra vocês o motivo de eu ter nerfado tanto os mechs do clã ter nerfado o mini mech e poder os mechs os combat mechs que são os mechs normais poder tirar em dois teal e essas coisas é primeiro eu acho que dá uma mecânica uma layer a mais de modificação nos mechs que eu acho interessante e a segunda coisa que o mini mechs se o que fosse o mini mech eu completava os três feats em dois ou três dias aqui eu vou demorar onze e eu não fiz nada nesses mechs tá certo se eu fizer um refit total no mech é quarenta dias pra refitar um com esse nível de de mech tech que a gente tem tá certo então assim de novo você consegue deixar os mechs muito melhores como combat mech só que o preço que você paga é demorar mais tá você tem mais opção de customização do que o mini mech mas o preço que você paga é que demora pra fazer tá certo então eu dei customização máxima pra tirar a vantagem absurda que o mini mech tem e diga-se de passagem o mini mech ainda é melhor tá eu não consegui balancear porque se eu fizer mais coisa pra deixar esses caras melhores aí começa a ter vantagem durante o combate não na parte de logística e o mini mech vira mech de segunda linha e eles são o pico da tecnologia eles tem sim que ser um pouquinho melhores tá bom a minha lógica do balance é essa então vamos lá passar os 11 dias a gente sabe eu não vou ficar lendo esses textos a não ser que seja alguma coisa significativa beleza aí aqui a gente vai ganhar um mech grátis tá certo se você pegar take the crate isso daqui é uma recompensa do heavy metal essa DLC que dá essa recompensa que não tem nada a ver com mod você ganha uma loot box é tem que ter loot box em todo jogo só que não tem como comprar essas loot box então é loot box do bem que vai te dar um mech aleatório com equipamento aleatório pode vir qualquer coisa alguns são bem bons alguns são bem bostas tá então vamos ver o que a gente pegou e a gente pegou um assassino 30 que se eu não me engano é a versão merda do assassino deixa eu ver ah não não essa aqui é a versão boa do assassino é a versão lostech dele a gente pegou um anti-missile system pegamos uma outra C5 e munição de MS perfeito tá é um dos melhores beginnings que eu já peguei a outra C5 é muito boa principalmente no early game apesar dela ser muito pesada pros mechs atuais nossos tá quando eu refitar o Shadowhawk a gente vai usar ela e a MS ajuda muito a parar a LRM uma coisa que eu refiz deixa eu falar isso pra vocês que isso é muito importante eu fiz um rework total dos MS tá MS agora ele sempre vai atirar todos os tiros dele por turno em múltiplos tiros ou seja se ele tiver que interceptar mísseis de 4 alvos diferentes desde que ele não tenha que atirar mais do que 30 vezes num turno ele ou desculpa 20 vezes num turno ele vai atirar em todos os mísseis que passar pela área de cobertura dele antes ele só fazia isso quando tava no modo overload e eu achava isso babaca o que o modo overload faz agora é que ele atira uma vez e meia o número de tiros só que ele tem 40% de chance de travar ou seja você vai ficar um turno sem poder usar tá bom e eu também aumentei a chance de interceptação dos mísseis bastante a chance base se eu não me lembro era 20 ou 30 eu joguei isso pra 75 nesse MS o MS do clã tem 85 e o laser tem 95 tá ou era 75 80 e 90 tá escrito na card do item ou seja os mísseis que são OPs agora como é o caso do LRM do ATM principalmente o ATM tá ATM é a arma mais devastadora do jogo por muito ela é desbalanceada por quê? porque a MS neutraliza ela sim tá certo e o LRM também é o mesmo caso se você estiver tendo problema com LRM ou ATM inimigo coloca a MS nos seus MACs que você neutraliza 100% a arma é hard counter tá certo e pra compensar o boost de chance de interceptação aumentado do MS e ele poder atirar múltiplas vezes num turno eu aumentei o HP de mísseis que eu não quero que sejam vulneráveis como o caso do SRM SRM agora o míssel tem 8 de HP por míssel então você não para nenhum SRM 6 com o AMS tá certo e de novo tá tudo escrito nas armas não tem erro nenhum beleza então muito bom esse start aqui que a gente pegou beleza então deixar o jogo resolver a vida vamos na Mac Bay aqui agora então tá aqui o titio assassino assim que o jogo resolver carregar é acostumem tá gente o jogo é assim o tempo todo esses lags de loading é desse jeito o tempo inteiro então beleza ele tem só endostil tem um LBX 5 e um IR medium laser tá então olha o que a gente pode fazer com ele aqui honestamente do jeito que ele tá aqui ele não tá ruim não eu só gostaria de ter munição cluster e não slug munição slug no early game é bem fraquinho então vamos fazer o seguinte já que ele tá com munição slug que basicamente faz o LBX 5 virar um AC 5 vamos ver se a gente consegue fitar esse ultrasset nele tá ok eu posso tirar esse army de um laser dele que essa arma não vai cooperar muito com a gente vamos pegar nossa munição de ultrasset 5 aqui e beleza isso aqui já é um fit bem melhor porque o ultrasset 5 atira duas vezes por turno tem 5% de transferência de jam e os ultrassets pra negar o potencial de burst deles se você atirar dois turnos seguidos eles tem uma penalidade de no segundo turno em diante eles tem uma penalidade de accuracy de 3 tá é pesado essa penalidade é o jeito que ultrasset é balanceado ele é bom pra bater em mech porque tem muita armadura e tem burst damage no primeiro tiro depois o dano dele é bem fraquinho tá certo então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é tirar um pouco de armadura das pernas tá vamos colocar um pouco mais de armadura no torso beleza vamos tirar um pouquinho de armadura dos bracinhos dele e vamos colocar mais dois pontos aqui beleza tá ótimo esse loadout o assassin ele é um nimble jumper ele tá com um motor light esse motor é mega oversized pra um mech desse tamanho tá mais de novo a vantagem é que ele também vai poder pular que nem um macaco tá certo ele pula nove hex é muita coisa então o objetivo desse carinha aqui é a gente posicionar num local de vantagem e pregar alguém com o ultrasset dele quem vai controlar esse carinha aqui provavelmente vai ser o nosso supporter por enquanto tá e outra coisa deixa eu largar de ser burro e pôr o ultrasset no braço porque o lower arm actuator dá mais um de accuracy com a arma que tá no braço tá certo então agora ele tá um mech de suporte melhor beleza então vamos confirmar tá vai demorar dez dias pra ficar pronto então na primeira missão a gente não vai vir com esse assassin tá porque senão é tempo demais e vai dar problema aqui tá então vamos esperar os dias que precisa pra refitar o restante dos mechs quem quiser ler é só pausar o vídeo tá gente isso aí é só lore do universo do Battletech não tem implicação nenhuma no jogo tô deixando um tempinho pra vocês pausarem e ler agora eu já cliquei no continue mas tem que esperar o jogo decidir que é uma boa ideia cala a boca Darius aí beleza aí isso era o tempo que a gente precisava então agora aqui no próximo episódio tá gente que esse aqui era o episódio zero era só pra fazer o setup inicial mostrar os pilotos pra vocês e todas as coisas que eu queria falar a respeito do mod beleza uma hora e três de tempo da vida de vocês então espero que vocês tenham gostado tá gente a partir do próximo episódio eu vou acelerar as coisas pra gente fazer o máximo de combates possíveis a regra que eu vou usar é que cada episódio a não ser que dê menos de 20 minutos é uma missão tá certo e eu não vou deixar passar muito de uma hora se precisar tá bom então é isso obrigado pela audiência de vocês eu espero que o pessoal que é fã do Battletech goste do mod eu espero que vocês estejam gostando dessa série e a gente se vê no próximo episódio de Battletech aquele abraço a gente se vê e aí e aí